Olá, começa agora o Nossa Saúde. Hoje vamos falar sobre vícios, compulsões. Comer descontroladamente, comprar sem parar e sem medir as consequências, jogar por horas a fio e esquecer da vida. Esses são só alguns dos exemplos de distúrbios de comportamentos que podem provocar reflexos seríssimos na saúde física e mental. Inclusive, recentemente, o vício em games foi considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Vamos saber mais a partir de agora. E o nosso entrevistado hoje é o Dr. Vinícius Brunprá, psiquiatra, psicoterapeuta e vice-presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria. Dr. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui à Nossa Saúde. Olá, Rafaela. Obrigado pela oportunidade. Em nome da Associação Catarinense de Psiquiatria, é muito importante a gente poder estar tendo esse tipo de conversa para levar informação sobre os transtornos mentais que afetam tantas pessoas, trazem muito sofrimento e muitas vezes as pessoas têm dúvidas, curiosidades e não encontram a informação mais adequada. Então é legal a gente poder estar conversando sobre isso. Com certeza. É um prazer enorme a gente estar aqui com o senhor, então, para poder levar a informação para o nosso público. Eu queria que você, doutor, começasse explicando qual a diferença entre compulsão e vício. Perfeito. Essa é uma pergunta bem importante e que rende muito pano para a manga, muito assunto, assim, porque dependendo do estudo, dependendo do autor, pode-se até ignorar essa diferença, mas um aspecto importante, assim, é que no vício, normalmente o vício é por algo, a gente fala em vícios principalmente por substâncias químicas, porque no vício aquela substância gera um prazer, então a pessoa acaba ficando viciada naquele prazer. Na compulsão não necessariamente há esse vício, esse componente do prazer. Muitas vezes o comportamento compulsivo, ele se repete somente para alívio de um desconforto. Então, é uma diferença sutil entre buscar o prazer de um vício e aliviar o desconforto através de uma compulsão. Então, é uma diferença sutil na formulação, assim, do conceito, mas que acaba que, na prática, o comportamento acaba sendo muito parecido entre uma pessoa que tem um vício, por exemplo, em álcool, e uma pessoa que tem um comportamento compulsivo como, por exemplo, uma compulsão por compras. Então, é mais uma questão de uma diferença teórica que, na prática, tem importância quando a gente fala em estudos científicos com populações maiores, mas que, na prática, pro doente que sofre, não tem tanta diferença, sim. Então, o vício seria em bebida, por exemplo, um vício em uma droga. Isso, cigarro, drogas, exatamente, medicamentos. Existem muitos medicamentos que provocam vício, que provocam dependência, que normalmente são aqueles medicamentos que têm tarja preta. E existe até, isso é um tema bem importante, existe muito preconceito em torno de medicamentos de tarja preta, achando que, ah, esse remédio é tarja preta, eu não posso tomar porque vicia. Mas a tarja preta está lá para alertar a gente que a gente deve usar com moderação, usar sob prescrição médica, sob orientação médica, sabendo para que aquele medicamento tem a sua finalidade, quando que eu devo usar ele, e não usar indiscriminadamente. Porque usar indiscriminadamente acaba sendo um território fértil para o desenvolvimento de um vício mesmo. Ao passo que a compulsão, quando a gente fala em compulsão, a gente pode falar em compulsão por compras, em compulsão por jogos, que é o transtorno de jogo, compulsão por uso de internet, compulsão sexual, exatamente. As compulsões a gente se refere muito mais à questão de comportamentos. São comportamentos, são hábitos que a pessoa acaba desenvolvendo uma dependência por aquele hábito e vai procurar aquele hábito como forma de aliviar um desconforto provocado muitas vezes pela própria dependência. E muitas vezes a pessoa acaba caindo numa dependência dessas, desenvolvendo uma compulsão dessas, como estratégia de aliviar algum outro tipo de sofrimento que ela não está conseguindo entrar em contato. Então, ela busca alívio jogando e, quando vê, acaba viciando no jogo. Quando vê, não. Às vezes, quando vê é muito tarde, quando se dá conta que já desenvolveu uma dependência. Ou seja, tem um fundo emocional. Exatamente. Exatamente. Então, a compulsão tem esse fundo emocional, ao passo que o vício, no mais das vezes, tem um componente químico também envolvido. Legal. E aí, o senhor falou em compulsão por jogos, né? Inclusive, recentemente, a Organização Mundial da Saúde reconheceu o vício em games como uma doença. É isso mesmo? Exatamente. O que isso significa na prática, doutor? Na prática, isso significa que a organização maior que gere os destinos das políticas públicas de saúde no mundo reconheceu a importância de algo que, há muito tempo, pelo menos uns 20 anos, já se fala sobre o risco do desenvolvimento de dependência por jogos eletrônicos. Isso já se falava nisso quando os jogos eram muito rudimentares comparados aos jogos que a gente tem hoje em dia. Digitais também, né? Exatamente, exatamente. Mas isso é algo que, há muito tempo, os pesquisadores dessa área do conhecimento, dessa área relacionada às adicções, às compulsões, já estudavam isso e já alertavam sobre isso. E agora, entre 2019 e 2022, a Organização Mundial da Saúde reconheceu isso como um transtorno. E isso é muito importante para nortear políticas públicas, para ter critérios diagnósticos bem definidos e estruturados que permitam fazer mais estudos para entender melhor a natureza desses transtornos e poder pensar em estratégias de tratamento que sejam eficazes e que aliviem o sofrimento que essas pessoas enfrentam e o desgaste que isso traz para as suas famílias e mesmo para a sociedade de um modo geral, né? Porque facilmente esses comportamentos compulsivos, como dos jogos eletrônicos ou como vários outros desses comportamentos que a gente poderia conversar, isso traz um impacto econômico muito grande, né? Na questão da produtividade dessas pessoas, na qualidade de vida que essas pessoas vão ter, na qualidade das relações que essas pessoas vão estabelecer com base, né? Esse prejuízo vai vir baseado no fato de elas estarem dedicando muito tempo, muita energia, mais do que elas gostariam a uma dessas compulsões. Isso é muito claro no caso dos jogos eletrônicos. E existe realmente uma tendência de crescimento desse tipo de compulsão, desse tipo de dependência em jogos? De certa forma, sim. A gente pode extrapolar o que acontece, por exemplo, com as substâncias químicas. A dependência maior, a mais frequente, é de nicotina, seguida pelo álcool, para depois a gente entrar em cannabis, cocaína e outras drogas. Então, quanto mais fácil o acesso, maior a tendência a mais pessoas serem afetadas por um transtorno dessa linha das adicções ou das compulsões. Então, à medida que os jogos se tornam cada vez mais sofisticados, que o acesso a eles é cada vez mais fácil, que a gente consegue ter, mesmo num celular, um jogo muito desenvolvido e muito adictivo, que prenda muito a nossa atenção, que prenda muito o nosso foco, isso está ali na nossa mão, claro que há uma tendência a aumentar o número de pessoas que são afetadas por isso e aumentar a severidade do envolvimento dessas pessoas com essa compulsão. E quem tem sido mais afetado? Crianças, jovens, adultos? Parece mais frequente em crianças e jovens, porque estão mais expostos, têm mais familiaridade com o mundo digital, mas, entretanto, muitos adultos são afetados, especialmente os adultos que pegaram lá os primórdios da computação, da disseminação, do acesso a videogames e computadores e tal, eles são afetados também. Se estima que algo entre... Os estudos variam muito, mas algo entre 1% e 2% da população podem preencher esses critérios, mas daí volto naquele ponto inicial, a importância de ser reconhecido como uma doença pela OMS para permitir estudos populacionais grandes com patrocínio, com dinheiro governamental para poder proporcionar esses estudos e daí poder refletir melhor sobre o impacto disso na população geral. Poder avançar em estudos e tudo mais, né? Doutor, agora, até quando, até onde, né? Que o jogar, ele é saudável, é legal, não tem nenhum problema, é uma válvula de escape, é um lazer, e quando que ele começa a preocupar e aí deve acender o sinal de alerta? Perfeito, essa é uma pergunta muito importante, porque a gente não... A gente deve evitar o risco de vilanizar o jogo e pensar que não, não, não dá para chegar perto do computador e jogar, e pô, meu filho fica lá meia hora jogando depois que chega da escola, será que ele está viciado? Será que eu tenho que desligar o videogame dele? E não existe necessariamente um critério de tempo, e sim a questão do comprometimento do tempo, a pessoa deixar de fazer outras atividades em nome do jogo, né? Por exemplo, ah, deixa de comer porque está jogando, deixa de se alimentar, deixa de dormir, deixa de ir na escola ou deixa de... Começa a ter prejuízos no trabalho, falando, por exemplo, de um adulto, né, que atrás e a entrega de um compromisso de trabalho, porque ficou jogando até as quatro, cinco, seis da manhã. Então, a partir do momento que começa a prejudicar outras esferas da vida, como relacionamentos, eu não saio mais porque eu não consigo sair do meu jogo. O que é diferente daquela pessoa que pensa, eu realmente não gosto muito de sair, quero ficar o final de semana em casa e vou jogar um joguinho porque é algo que me distrai, mas ali quatro da tarde eu vou parar com o meu jogo e vou lá dar uma caminhada. Esse não é um jogo patológico, né? Essa pessoa não tem uma compulsão, uma dependência porque ela consegue parar a hora que ela quer, né? Então, esse critério também é muito importante. A questão da perda do controle sobre aquele comportamento. A questão de pensar, não, tá, eu vou jogar só uma partida e a pessoa não consegue parar porque fica ali presa. Aí entra o componente compulsivo, aí entra o componente patológico mesmo, né, da pessoa perceber que tá jogando além da conta e ainda assim não conseguir ter controle sobre o comportamento, né? Pois é, a maior parte das pessoas que têm essa compulsão, elas conseguem perceber isso? Tipo, meu Deus, tá demais isso aqui, eu preciso pedir ajuda, elas pedem ajuda, ou alguém de fora, de repente, tem que perceber isso, olhar e alertar. Como é que funciona? Porque quando criança, claro, os pais devem estar sempre observando, né? Os pais têm o controle, os pais devem ter o controle, né? Agora, quando é um adulto, como é que funciona isso? Isso, nos adultos, a pessoa, às vezes, ela começa a pensar que pode ter um problema, mas daí a reconhecer o problema, às vezes, vai muito tempo e muito prejuízo. É um passo diferente e longo, às vezes, né? Exatamente. Então, no mais das vezes, vai ser alguém da família que vai acabar alertando, né? O que é diferente de pensar numa pessoa que mora sozinha, por exemplo, né? Talvez essa pessoa possa levar muito mais tempo para reconhecer que tem um problema e buscar ajuda. E também há uma tendência muito grande na pessoa que desenvolve um comportamento compulsivo como esse em tentar minimizar e dizer que não, mas não é tudo isso, pô, tu tá exagerando, eu só joguei, comecei a jogar sexta-feira e parei no sábado de noite, pô, não tem problema. Então, tem uma tendência a barganhar, a pessoa minimizar um pouco a severidade do que ela tá enfrentando. E, muitas vezes, daí isso começa a gerar conflito na família, começa a gerar desconforto no relacionamento, porque, pô, tu só quer saber desse joguinho, a gente não faz mais nada. Então, muitas vezes, as pessoas vêm para o tratamento já com um acumulado de desgaste, de sofrimento muito grande, né? Porque as pessoas tendem a ir se afastando quando a pessoa não aceita a abordagem de ajuda, né? E, então, no mais das vezes, a pessoa acaba vindo para o tratamento sendo trazida por alguém. Até a pessoa se dar conta, muitas vezes, vai muito tempo e muito prejuízo, muito sofrimento. Pois é. Quais são os reflexos para a saúde da pessoa, uma saúde física, saúde mental, de uma compulsão como essa, né? O que isso pode afetar a vida dela, de uma forma geral, a saúde dela? Perfeito. Perfeito. E se associa, muitas vezes, assim, quando a gente fala em uma dependência comportamental, muitas vezes a gente tem outras dependências, outros comportamentos abusivos, assim, correndo em paralelo. Por exemplo, no jogo patológico, não necessariamente daí o jogo eletrônico, pode ser jogo de carta, apostas, mais de 70% dos jogadores, das pessoas com transtorno do jogo, tem também dependência por cigarro. É algo muito comum, assim. Que é aquela ideia da pessoa lá jogando pôquer, fumando seu cigarro. Então, existe muito uma associação com outras dependências. Exatamente, exatamente. Pensando, por exemplo, em abuso de cafeína, em abuso de energético, ou em uso de medicações estimulantes para poder continuar jogando mais tempo, porque eu não posso parar com o meu jogo. Então, muitas vezes, de escamba para outros comportamentos compulsivos, pode acabar também trazendo outros impactos no sentido de uma má alimentação, a pessoa não dá tempo para preparar uma alimentação mais saudável ou para ir em busca de uma alimentação mais saudável e fica mais comendo comidas processadas, industrializadas, de acesso fácil ou muito calóricas. E daí isso acarreta. Também, muitas vezes, vem junto a privação de exercício físico, o sedentarismo e daí as consequências do sedentarismo, aumenta o risco de hipertensão, de diabetes. Então, a gente está falando de um comportamento que facilmente pode levar a um comprometimento do organismo, do corpo da pessoa como um todo, sem falar ainda do impacto em outros transtornos mentais, porque é muito claro que aumenta o risco do desenvolvimento de um transtorno de ansiedade, de um transtorno de pânico, de insônia e depressão também, exatamente. É uma bola de neve, né, doutor? Exatamente, exatamente. Porque, e essa bola de neve, ela começa com a perda do controle sobre o comportamento. Então, é muito importante, até para a gente poder se monitorar e pensar, pô, será que eu estou passando por isso também? É pensar se tu consegues interromper aquele comportamento quando tu acha que já está demais, né? Se tu consegue, pô, não, então eu vou jogar só duas horas hoje. Se tu consegues cumprir essas duas horas, é diferente de pensar, não, vou jogar só duas horas e passar seis horas jogando. Se você consegue dominar ou se você está sendo dominado, né? Eu acho que é uma análise importante para saber, para medir a febre, digamos. Doutor, a gente tem que fazer uma pausinha agora, a gente faz uma pausa agora, nós vamos para o intervalo, e na sequência a gente volta com muito mais informações. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, sobre tratamentos e sobre outras compulsões. Então, não saia daí que a gente volta em um segundo. Estamos de volta com o Nossa Saúde, a gente segue aqui o nosso bate-papo sobre vícios, sobre compulsões, com o doutor Vinícius Brum, que é psiquiatra. Doutor, no primeiro bloco a gente falou muito sobre o vício em games, que foi recentemente considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde, e a OMS também reconheceu a compulsão sexual como uma patologia. É isso? Exatamente, exatamente. Existiu uma expectativa, né? As classificações em doenças mentais são duas as principais, a da Organização Mundial da Saúde, que é a CID, Classificação Internacional de Doenças, e a da Academia Americana de Psiquiatria, a APA, que é o DSM, né? Na verdade é a DSM, não o DSM. Na DSM, quando ela foi revista em 2013, havia a expectativa de que o comportamento compulsivo sexual pudesse se tornar um diagnóstico validado também, mas isso acabou não se confirmando. Isso foi lá em 2013. Agora, entre 2019 e 2022, a partir de 2022, se torna a classificação oficial da Organização Mundial de Saúde, a CID11. Na CID11 foi incluído essa questão do comportamento sexual compulsivo como um transtorno mental, né? Como um transtorno dos impulsos. E isso, assim como a gente falou lá sobre a dependência de games, é algo muito importante, do ponto de vista epidemiológico, de saúde pública, poder haver esse reconhecimento, né? E ainda não existe um... Como essa CID11 foi recentemente lançada, ela ainda não tem uma tradução oficial para português. Então, a gente não sabe ainda qual vai ser o nome em português, se vai ser compulsão sexual, se vai ser adicção sexual, se vai ser comportamento sexual compulsivo, que, na verdade, a tradução literal do que está lá em inglês seria transtorno do comportamento sexual compulsivo, que é um nome meio difícil de falar, né? A gente não sabe como vai ser essa classificação. Mas, independentemente disso, esse reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde é um marco muito importante para poder ajudar essas pessoas que enfrentam esse transtorno, né? É um transtorno comum? Exatamente isso que eu ia falar. Como é um transtorno que está sendo reconhecido como um diagnóstico só recentemente, né? Os estudos ainda são escassos, mas se sabe que, por exemplo, na população norte-americana, mais ou menos 5% das pessoas preenchem critérios para isso, para um comportamento sexual compulsivo, um comportamento sexual além do que elas gostariam, que aí tem um aspecto importante, né? Semelhante ao que a gente falou lá sobre os jogos eletrônicos, a questão da perda do controle, né? Porque quando que um comportamento sexual passa a ser compulsivo, né? Tem a ver com a frequência? Tem a ver com o número de parceiros? Não necessariamente tem a ver com acabar engajando, acabar entrando numa relação sexual sem ter um desejo muito claro por aquilo, sem querer entrar naquele comportamento. Com a ideia de que... Quando você vir está fazendo, é isso? Exatamente. É quase... Exatamente esse o sentimento. Depois vem daí arrependimento, culpa, a dificuldade de lidar com essa culpa e com esse arrependimento. E esse desconforto provocado pelo comportamento, o que que acaba acontecendo, leva a um novo episódio do comportamento. E daí entra o ciclo vicioso da compulsão mesmo. Exatamente. A pessoa sofre porque tem um comportamento compulsivo e muitas vezes acaba buscando alívio desse sofrimento, engajando naquele mesmo comportamento compulsivo, né? Que dá pra pensar naquele ditado que pra quem só tem um martelo, todo parafuso é prego, né? A pessoa assimilou aquele comportamento como comportamento que alivia a angústia, o sofrimento, o desconforto dela e que traz algum prazer. Entretanto, essa relação se torna tão compulsiva, tão patológica, tão desgastante, que passa a não provocar tanto prazer e a pessoa acaba engajando no comportamento só pra aliviar o desprazer associado aos pensamentos ligados àquele comportamento. Isso vale pra praticamente todas as compulsões. É compulsão por comida, compulsão por compras, tudo acontece da mesma forma. O mecanismo é muito semelhante. Assimila aquele comportamento. E como é que faz pra desfazer isso? Exatamente. Essa é uma pergunta muito importante, porque diferente do que a gente fala quando está enfrentando uma dependência química, por exemplo, que a rigor ninguém precisa de álcool, cannabis, cocaína pra sobreviver. Ninguém precisa disso pra viver em sociedade. Então, numa pessoa que desenvolve um transtorno por abuso de alguma dessas substâncias, por dependência de alguma dessas substâncias, o tratamento muitas vezes vai envolver a abstinência completa dessa substância. Agora, pensar em abstinência completa de uso de celular, abstinência completa de compras, abstinência completa de sexo. É muito difícil a gente pensar num tratamento que envolva cortar completamente esse comportamento da vida da pessoa. Então, o tratamento, no mais das vezes, é complexo, é trabalhoso, envolve muitas vezes ter suporte de pessoas da família, e muitas vezes também envolve mais de um profissional envolvido. Às vezes vai precisar ter uma avaliação psiquiátrica pra ver se existe algum outro transtorno associado, se a pessoa está, por exemplo, com um quadro depressivo, que não está conseguindo ter prazer com as coisas e acaba entrando num comportamento compulsivo pra tentar buscar o prazer que não está conseguindo por estar deprimida. Então, é importante passar por uma avaliação psiquiátrica pra verificar se há necessidade de um tratamento medicamentoso, se existe algum outro diagnóstico associado, né? E pensando em estratégias de psicoterapia, não necessariamente precisa ser uma modalidade de psicoterapia, pensando em terapia cognitivo-comportamental, em terapia comportamental dialéctica, terapia sistêmica, existem várias abordagens de psicoterapia diferentes, né? Mas o que tem mais evidência, assim, pra esse tipo de transtorno é a tomada de consciência sobre o que está acontecendo, que sentimentos meus que estão me levando pra aquele comportamento e como que eu posso, a partir desses gatilhos, da identificação desses gatilhos, como que eu posso pensar em comportamentos diferentes? Pensando, por exemplo, em uma compulsão alimentar, né? A pessoa reconhecer que é quando eu fico sozinho em casa que me dá mais vontade de comer e daí eu vou lá e como tudo que eu tenho na geladeira. Então, pensar, bom, quando eu estiver sozinho e tiver esse pensamento, quem sabe eu ligo pra alguém, eu chamo algum amigo aqui na minha casa, eu busco ir na casa de alguém pra evitar quebrar esse mecanismo, pra sair desse trilho automático da dependência, da compulsão. Trocar os comportamentos, mudar hábitos. Especialmente diversificar os comportamentos, né? A gente poder buscar outros comportamentos que nos tragam prazer. Exatamente. A gente faz uma pausa agora e nós vamos mostrar, então, como é que as pessoas, onde as pessoas podem buscar ajuda, a quem elas podem recorrer nessa hora, na hora que identificar, então, um distúrbio desse de comportamento. Vamos ver? Na Universidade Federal de Santa Catarina, as portas da Clínica Escola de Psicologia estão sempre abertas para quem está em sofrimento e precisa ser acolhido. Nos últimos dois anos, 1.500 pessoas foram atendidas por alunos e professores do SAPS em Florianópolis. Após o primeiro acolhimento, o paciente passa por uma triagem, como explica a coordenadora do serviço. A partir do momento que a gente tem essa primeira porta de entrada, que é o acolhimento, que é atender o sofrimento imediato, a demanda imediata, a gente consegue fazer uma triagem para os atendimentos que vão ser acompanhados, que a gente chama um pouco mais de longo prazo, que é a psicoterapia. Aí, esse sim, a gente conseguiu nos últimos dois anos atender mais de 300 pessoas, sendo vindo semanalmente em atendimento. Esses atendimentos podem durar até cerca de um ano, que é o processo do próprio estágio aqui na Universidade. E a gente tem diversas demandas aqui. A professora doutora Ana Carolina destaca que a pandemia intensificou alguns problemas de saúde mental da população e afirma a importância do indivíduo buscar ajuda profissional para aliviar o sofrimento. Ainda existe muito estigma. As pessoas ainda acham que quando tem alguém em sofrimento mental, ou quando tem alguém fazendo um comportamento, como um comportamento compulsivo, comprando em excesso, usando alguma substância em excesso também pode ser, muita gente coloca isso como uma questão de caráter, é uma força de vontade que a pessoa tem ou não tem para conseguir lidar com o problema. E, às vezes, as pessoas não vão buscar ajuda antes porque se sentem envergonhadas, acham que deveriam conseguir lidar com isso sozinhas. Mas a grande questão é quanto antes a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda e todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos da ajuda da comunidade, precisamos da ajuda das pessoas próximas e, às vezes, a gente precisa de uma ajuda profissional mais especializada. Os serviços oferecidos pelo SAPS são gratuitos. Informações e contatos para agendamento estão disponíveis no site sapse.ufsc.br. No site também é possível conferir e se inscrever em grupos específicos de acolhimento. Esses projetos são programas de atendimento à comunidade externa, interna, que vão desde o atendimento, por exemplo, a grupos de luto, pessoas que passaram pela experiência de luto. Temos programas que atendem a infância, tanto grupos de parentalidade, de orientações a pais, grupos de pais adotivos que passam por essa experiência. E temos outros grupos mais específicos, como, por exemplo, o grupo de cessação do tabagismo, que acontece desde 2017 e já atendeu mais de 200 pessoas que enfrentam a questão do uso do tabagismo em excesso. Às vezes, a pessoa precisa só olhar no olho de outra pessoa e receber uma orientação especializada. Então, aqui você consegue essa orientação imediata, se agenda, tem esse acolhimento. E a gente tem uma rede de parceiros, uma rede de apoio lá no site mesmo do SAPS, que são os serviços públicos da cidade, disponível do próprio município. A gente tem clínicas sociais também, que às vezes a pessoa consegue o atendimento, de longo prazo, que a gente não é especialista em tudo, mas consegue nesses outros espaços. Doutora, a gente viu aí, então, que buscar ajuda é fundamental, que as pessoas, de repente, quando começarem a perceber que estão com algum problema, algum descontrole, que elas peçam ajuda e não deixem que o problema se estenda e que fique cada vez mais grave e aí dificulte o tratamento, não é? Exatamente. E aí entra uma dose de paciência, persistência e compreensão, tanto por parte da família, quanto por parte da pessoa que está enfrentando o transtorno, de poder aceitar essa ajuda e também muitas vezes da família, dos amigos poderem oferecer novamente essa ajuda, mesmo a pessoa tendo recusado. Dizer, pô, mas será que não está demais? Não percebe que talvez isso esteja até atrapalhando um pouco? Quem sabe a gente vai conversar com alguém, com um especialista, com alguém para te ajudar? E daí tem uma questão importante. Muitas vezes as pessoas se perguntam, tá, mas eu tenho que ir num psiquiatra, num psicólogo, como é que é isso? E essa questão, assim, é o que tiver mais ao alcance, porque um bom psiquiatra vai saber indicar quando precisa de um tratamento psicológico e um bom psicólogo vai saber indicar quando precisa de um acompanhamento psiquiátrico. E a gente, pensando em saúde pública, no acesso mais facilitado que as pessoas têm à atenção primária de saúde, o profissional de saúde de família e comunidade, o médico de família que está lá na linha de frente, na atenção básica, ele é capacitado para acolher, pensar num tratamento inicial e pensar no encaminhamento. Então, a porta de entrada acaba sendo sempre na saúde pública, a atenção primária de saúde, e pensando no serviço privado, é poder buscar alguma ajuda profissional, quer seja um psiquiatra, quer seja um psicólogo, que a partir daí dê um primeiro contato, dê uma primeira avaliação, a gente pode nortear o tratamento. Sim. E acho que o ideal seria que houvesse uma moderação, houvesse um equilíbrio em tudo na vida, não é? Para que as pessoas não precisassem chegar a esse ponto de ter que buscar uma ajuda profissional, de ter que ver suas vidas com prejuízos físicos, mentais, sociais, em função de compulsões, de vícios, que a gente acha quando fala assim que só há drogas e tudo mais, mas não, um café, um trabalho em excesso, tudo isso é uma compulsão e tudo isso atrapalha, tudo que é demais atrapalha, né, doutor? Exatamente. Então, para encerrar aqui, qual é a sua mensagem, qual é a sua dica para prevenir, para evitar que as pessoas cheguem aí nessa situação? A prevenção, a melhor estratégia de prevenção para qualquer transtorno mental passa por poder buscar dentro das possibilidades que a gente tem, quer sejam possibilidades de horário, de tempo, de recursos que a gente tem ao nosso alcance, poder ter uma vida com atividade física, com alimentação saudável, com boas horas de sono e com relações saudáveis, buscando poder estar próximo da nossa família, opa, mas minha família mora longe, poder ter uma rede de contatos, de amigos, de colegas de trabalho, de vizinhos, mesmo para poder ter uma vida social satisfatória e evitar que o nosso desconforto, a nossa angústia com estar sozinho, com estar com alguma frustração, acabe nos levando para um desses comportamentos compulsivos. E também entender que no tratamento dessas compulsões, a ideia é que a gente possa conviver melhor com um comportamento que pode ser prazeroso para nós, mas que a gente possa trazer esse comportamento prazeroso para um nível, para um espaço na nossa vida que seja saudável, que não atrapalhe nossas relações sociais, que não atrapalhe nossas relações profissionais e que não atrapalhe o nosso cuidado com a saúde em geral. Equilíbrio. Exatamente. Doutor Vinícius, adorei o nosso bate-papo, muito obrigada por participar aqui conosco na nossa saúde. Um grande abraço. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, que bom que a gente pode trocar essas informações e espero que a gente possa levar essa informação e ajudar as pessoas que estão sofrendo. Certamente. Tchau, tchau. Tchau. E assim, então, a gente vai encerrando a nossa saúde. A você, obrigada. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho